Iiii, Deus do céu! Iiii, Deus do céu! Que loucura foi essa? Pente de desesperar... Caralho, o barco lá! Porra, virou o barco! O barco! O barco foi pro fundo, porra! Caralho, mano! O barco virou! Caralho, o barco virou! Do céu, o barco virou! Caralho, o barco virou! Caralho, o barco virou! Obrigado.